Dom Geraldo Alckmin. O preço cobrado pelas concessionárias entrou nas pautas, em uma das pautas das manifestações deste fim de semana. Os protestos pararam rodovias como a D. Pedro, que liga várias cidades da região de Campinas. Em São Paulo, o regime de concessão das rodovias está em vigor desde 1998. No contrato de concessão, o Estado transfere para a iniciativa privada toda a responsabilidade sobre a rodovia, como investimentos, melhorias e manutenção. O controle é por tempo determinado. Em troca, a concessionária vencedora da licitação cobra dos motoristas o valor do pedágio e fica com os recursos. Ao Estado, cabe a vistoria dos serviços prestados pela empresa e, ao final do contrato, recebe a rodovia de volta com todos os benefícios. Atualmente, 19 concessionárias administram 16 mil quilômetros de estradas paulistas. O reajuste do pedágio é anual e, para calcular o valor da tarifa, são usados dois índices de inflação, ou o IGPN ou o IPCA, o menor deles. Neste ano, seria o IGPN, acumulado em 6,22%. Mas o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que um conjunto de medidas permitiu o cancelamento do aumento, entre elas a redução da porcentagem paga pelas concessionárias Artesp, Agência Reguladora de Transportes de São Paulo. E esse reajuste será zero. Não haverá nenhum reajuste. Nós vamos manter os contratos, mas conseguimos, num esforço bastante grande, equacionar esse problema, para não ter nenhum reajuste e não onerar o usuário do sistema. E, a partir de hoje, conforme tinha sido prometido, as passagens de ônibus estão mais baratas na capital paulista e em 13 cidades da região metropolitana de São Paulo. As tarifas de trem e de metrô também foram reduzidas.